Amor Amor Em 116 Disfarçado Amor 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 Como pode nem mesmo ser amor E quem o amor primeiro deve lembrar Por muito que lhe doa a maior dor Que só o modo do amor pode acalmar O resto do que foi o grande amor Não quer algo por hoje E quem o amor primeiro deve lembrar Por muito que lhe doa a maior dor Que só o modo do amor pode acalmar O resto do que ficou De um grande amor